Fala Mateiros, bem-vindos ao canal Professor do Mato, já chega deixando o seu joinha registrado e para a gente se inscrevendo no canal, também ativando o sininho das notificações, isso é muito importante para que a gente se sinta mais motivado a trazer outros vídeos, outros testes como esse que eu vou fazer aqui para vocês hoje e eu tenho certeza que esse teste, gente, vai ajudar muitas pessoas que gostam de observar a pata, muitas pessoas que já deixaram, que já desceram do trepeiro com a bexiga quase estourando, porque pensa que se urinar na ceva, o próximo dela, vai espantar as pacas. Então o teste de hoje, nessa ceva super ativa, onde a paca vem todos os dias, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, é uma ceva ativa, onde a paca está frequentando praticamente todos os dias, não está falando dia nenhum, não é apenas uma, são pelo menos três e o que eu vou fazer, galera, é urinar aqui diretamente em volta da ceva, não no alimento, né, porque aí já estou exigindo demais do animal, né, mas vou urinar em volta aqui tudinho, vou fazer uma verdadeira zona aqui, urinando para ver se a paca vai se aproximar, né, vamos cercar ela de todos os cantos. Mateiros, deixa eu interromper o vídeo de vocês só um minutinho, porque é por uma boa causa. Se você quer levar essa carabina Rossi R8 para a sua casa, uma carabina que custa em torno de sete mil reais, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp aqui do canal. O link, gente, está na descrição e está também fixado nos comentários. Entra lá no grupo para você saber como participar do sorteio da carabina PCP Rossi R8, que é um verdadeiro canhãozinho. Pessoal, então vamos começar aqui o nosso teste e o que eu vou fazer, basicamente, né, é isso aqui, ó, urinar desse lado, aqui também, ali, ali, tem muita calma nessa hora, na árvore, e no cachorro, né, e pessoal, ninguém no YouTube já fez um teste com esse, pelo menos, e eu acredito que não, ninguém fez um teste prático como esse, vamos ver, não estamos na boquinha da noite, vamos ver se a paca vai vir hoje, ou se ela vai faltar, se ela vai rodear aqui, não vai chegar, né, então, se ela vai acreditar, vocês vão ver ainda nesse vídeo, tá, ainda nesse vídeo, eu vou colocar o resultado para vocês terem. Então, por favor, gente, desce o dedo aí no like, sem dó, porque eu tenho a certeza, né, que muita gente, assim como eu, já desceu do trepeiro com a bexiga quase estourando, né, porque, cara, esse teste aqui, eu também não sei qual vai ser o resultado, novidade para mim também. Então, nós temos a ceva, gente, infestada de urina humana, de urina com testosterona, né, porque se não tiver uma concentração alta de testosterona, não vai funcionar, né, por exemplo, se uma mulher urinar aqui, não vai espantar o macho alfa, não vai afastar ele, né, porque são animais territorialistas e a testosterona, né, que vai deixar esse animal, talvez, com medo de se aproximar ou cismado, né, até, né, sei lá o que que passa na cabeça deles, não sou biólogo, mas acredito que faça, sim, diferença. Então, tá aí, nossa ceva impregnada de urina e vamos ver agora qual será o resultado, se a paca vai vir ou não, nossa câmera de trilha tá aqui, prontinha para gravar tudo que vai acontecer. Mateiros, eu resolvi retornar aqui na ceva para fazer uma complementação do nosso teste, porque eu tava analisando ali, gente, nas imagens da câmera e na última noite a paca veio por volta das 11 horas. E outro detalhe que eu achei importante para fazer essa complementação é o seguinte, quando a gente chega no trepeiro, ninguém vai ter necessidade de urinar, né, você vai ficar, né, com vontade de urinar ali por volta de 9 horas, né, em diante. Agora, gente, são 8h43 da noite, e aí eu vou fazer uma complementação que ia urinar novamente aqui na ceva, vou marcar de novo aqui, para a gente ver se a paca vai chegar na primeira noite ou não. Estamos à noite e bem próximo do horário que ela costuma vir. Então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento, vou marcar aqui tudinho em volta da ceva, vou marcar aqui na sarvinha, aqui na sarvona, vou marcar a ceva de todos os lados, né. Estou tentando aqui, gente, meio difícil fazer esse negócio. Acho que a gente não se submete a fazer, né, para trazer conteúdo para vocês. Por favor, gente, acho que só a força que eu estou fazendo aqui já vale o like, né. Agora, vamos amastecer aqui o nosso cofrinho, né, tem até um sapinho aqui, ó. Vamos lá. A urina vai ficar mais tempo aqui na ceva, né, porque eu quero, gente, que, olha só a distância, ó, a urina está aqui, a ceva está ali, tá. Então temos aí a primeira imagem do dia 5 do 4 às 11h10 da noite. E adivinha só, né, quem que veio aqui na ceva. Claro, né, não poderia ser outro animal que não fosse o Mucura, né, esse bicho não se importa com porcaria nenhuma, né. Mas se eu tivesse cagado ali na ceva, ele teria vindo e estava nem com nada. Pô, bicho sem vergonha da peixa, rapaz. Nossa senhora, estrapalha a ceva pra caramba, né. Se bem que o Coati é mil vezes pior, né. Mas, então temos aí a primeira imagem do dia 5 e nada de paca. Vamos ver a próxima imagem. A próxima imagem é de outro safado sem vergonha, às 23h48. Aqui a gente chama de cuica. Como que vocês conhecem esse animalzinho aqui, gente? Conta aí pra mim nos comentários, tá. É outro vagabundo sem vergonha, não importa com nada. E tá nem, né, tá se alimentando. Lembrando que eu urinei aqui nessas duas arvinhas, nessa árvore grande. Aqui foi onde eu depositei na urina. Essa árvore tem um oco aqui do lado, nessa parte aqui. E foi onde eu enchi ele de urina, né. Então, com toda certeza, ainda estava, né, lotado aqui. Não tem por que dizer que o animal não sentiu o cheiro da urina, né. Só se ele não tiver nariz. Urinei aqui também desse lado, né, aqui nessa parte, não aqui nesse local, né, mas um pouco pra cá. Enfim, tem urina aí pra todo lado, né, como vocês viram no teste. Vamos ver a próxima imagem. 1h25 da manhã e já até virou, né, pro dia 6. E tá aí o teste do gambá de novo. 1h43 e temos outro gambá todo esfolado aqui, coitado. Vamos ver a próxima imagem. Será que a paca não vai vir, gente? E aí já tá de dia, né, 6 horas e 54 minutos. Fica aí registrado nesse teste, né, que a paca não veio na noite que eu urinei na ceba, gente. Temos aí agora a presença do tanado, do marguito, do coatimundel, o bicho lazarento da peste. E isso é um verdadeiro estragador de ceba. O tamanho do bichão, olha. Fica aí registrado, né. Mas vamos ver se ela retornou nessa noite seguinte, né, na noite do dia 6 do 4. Vamos ver as próximas imagens, né. Vamos ver se a paca veio na noite seguinte ou se ela abandonou a ceba de vez, né. Será que eu estraguei a minha ceba, gente? Vamos ver aqui, né. 8h22 da noite, mais ou menos 24 horas após eu urinar na ceba. E temos aí quem, gente? Quem que tá aí na ceba? Não poderia ser outro animal, né, senão o sem-vergonha da bucura. Mas vamos ver as próximas imagens. E tá aí a nossa queridinha de volta, né. Mais ou menos em torno de 27 horas, né, após eu ter urinado na ceba. Ela retornou. Agora, né, são meia-noite e 31 minutos do dia 7. Já virou pro dia 7. Madrugada aí do dia 7, né. A paca tá de volta. Mas ela não chegou, né. Ela não pegou o alimento. Será que ela tá à vontade? O que vocês acham? Vamos analisar aqui o comportamento dela nessa ceba impregnada de urina, né. Será que ela vai comer alguma coisa? Ela ainda não comeu, né. Ela tá presente na ceba, mas ela não chegou ali no local do alimento. Ela não chegou próxima ali daquela cerca de urina que eu fiz. Agora, ela tá perto do alimento, ó. Ó, e essa rebolada que ela deu aí, gente, é um sinal claro de desconforto do animal. A paca, né, quando ela tá cismada com alguma coisa, quando ela tá escutando algum barulho, ou ela não está muito à vontade com o ambiente, ela dá essa rebolada. Ela faz um movimento ali, meio que dando uma rebolada, né. Um comportamento bem diferenciado desse animal. E a gente vê claramente que ela não está muito à vontade. Essa é a minha percepção, Mateiros. Eu não sei de vocês, né. Ó, olha só. Olha só. Vamos voltar. Não, olha só, gente. Lembrando que, como eu disse, né, essa é a minha percepção. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. É muito importante que vocês comentem, que vocês deixem a sua opinião. E eu penso comigo que esse animal não está muito à vontade. Olha só que ela tinha pegado ali um abacate pra comer e, do nada, ela largou ele e saiu em fuga. Reparem só pra vocês verem. Olha, o plano era pegar o abacate e sair com ele na boca. Mas ela não fez isso. É um sinal claro de desconforto desse animal que imediatamente procurou um abrigo, procurou um local seguro pra se abrigar. Aí ela saiu de lá. Retornou, né. Olha só. Daí ela sai com o abacate na boca. Dessa vez, de uma forma mais tranquila, né. Parece que ela já está mais à vontade na ceva. Cinco minutos depois, acredito que ela tenha devorado aquele abacate e dado a volta por aqui e vazado nesse canto. Reparem, gente. Deixe a sua opinião se você acha que esse animal está tendo um comportamento normal ou se ela está um pouco cismada com o ambiente. A verdade é que esses animais têm esse comportamento cismado. Sempre que elas chegam na ceva, por mais bem acostumada... Olha. Olha só, cara. Vamos voltar. Vamos voltar. Isso aqui é um sinal claro de desconforto. Deixe a opinião de vocês. O que vocês pensam a respeito? Eu estava dizendo que esse é um animal, gente, que tem esse comportamento de cisma, né. De chegar ali na ceva com bastante cautela. É um animal que tem esse comportamento. Mas esses pulinhos aqui não é coisa normal, não, tá. Essas fugas que ela está fazendo aqui só acontece se elas escutarem algum barulho ou coisa do tipo. Do nada, ela saiu voada amante. Do nada. Ela saiu vazada mesmo, ó. Como se tivesse escutado um barulho. E aí, Matheus, tem um detalhe aqui que eu não tinha percebido. Não sei se vocês repararam. Mas antes da fuga, ela dá uma cheirada no chão. Olha só. Ela dá uma farejada e vaza fora. Olha que interessante. Pode ser uma coincidência, né, gente. Mas pode ser também que ela tenha sentido o cheiro da urina mesmo depois de tanto tempo. E se assustado e vazado fora. E aí, gente, a próxima imagem que eu tenho é da mocura já às 4 horas e 18 minutos da madrugada. A paca não retornou depois que ela saiu ali em fuga. Segunda noite, mais de 48 horas depois de urinar na ceva, a paca está de volta. Está atrás da árvore aqui, né, para quem não viu. Olha lá. Vamos ver se ela vai estar mais à vontade agora. Se ela vai estar tendo aquele mesmo comportamento de, sei lá, né, de estresse, de cautela, né, sei lá. Está mais para estresse, né. Um animal estressado. Um animal que não está muito à vontade com o ambiente. Continua do mesmo jeito, né, pelo que parece. Ela ainda está ali, olha só. Está bem pertinho aqui da câmera. Não sei se ela deu uma trupicada ali no meio daqueles montes de raízes ou se ela estava se sentindo um pouco ameaçada, né. Parece, né, que agora ela está mais tranquila. Parece, né. Não dá nem para saber, né, se é a mesma paca. Essa aí já tem um intervalo maior em relação à última imagem. Aqui na ceva, né, são três pacas. Já filmei as três aí e mostrei para vocês no último vídeo. Então, Matheus, a conclusão do nosso teste não poderia ser outra se não afirmar categoricamente para vocês que não pode urinar na ceva de paca. Se você fizer isso, corre um sério risco de perder sua ceva, de não conseguir fazer o avistamento desse animal, né. Porque ainda que ele chegue na ceva, vai ficar com esse certo desconforto, esse certo medo, nessa certa cautela. Aí, e você provavelmente não vai conseguir fazer o avistamento desse animal. Essa é a minha conclusão. Espero que vocês não deixem jamais de deixar o seu comentário, deixar a sua opinião, que é muito importante. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo teste, até o próximo mitos e verdades aqui do canal Professor do Mato. E lembrando que se você quiser levar essa linda carabina PCP Rossi R8, que vai acompanhada, gente, da bomba manual para você encher ela. É uma carabina super potente, super precisa e que dispensa comentários. Para ganhar ela, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está aí na descrição, está também fixado nos comentários. Entra no nosso grupo para você saber como que faz para estar participando do sorteio. Tchau, meus amigos.